E aí pessoal, beleza? Hoje é o dia, hein? Hoje é o dia do sorteio do micro-drone CX10C, o micro-drone com câmera. Então pra você que quer ganhar aí e ainda não tá participando da promoção, entre lá na página do Facebook do Tio DVD Robbins e clique lá no link, facinho, rapidinho, e você já vai participar aí do sorteio. É hoje, às 21h da noite, o sorteio do micro-drone com câmera, o CX10C. Então participe lá pessoal, boa sorte a todos aí e Deus abençoe e até mais. Tchau, tchau!